Nove finalizações contra o Atlético Mineiro, terceiro colocado no campeonato. Volume de jogo apresentado, atuação elogiada e o gol. Claro que preocupa é trabalhar com esses atacantes para que, na oportunidade que tiverem, fazerem os gols. Mas seria muito mais preocupante se a gente não estivesse criando, né? E sai muito satisfeito com o rendimento da equipe, faltou o gol. A do Santos fica na marcação, Marquinhos Gabriel segura, faz ali a finta, chega na área, Marquinhos Gabriel, cruzamento, é bom! Teve gol, Gustavo, que pediu para treinar em dois períodos, reapareceu como titular ontem. Era a história perfeita, era a redenção do novo Camisa 9. Mas o Bandeira está anulando, pegando ali uma falta do Gustavo em cima do Gabriel. Na minha opinião, acho que eu peguei a bola primeiro, depois do zagueiro, porque ele ficou parado, sem reação nenhuma. Mas diz, apitou ele de volta, é a futeira dele, não volta atrás. No primeiro tempo, teve Walter também, sempre ele. É prova de segurança na defesa do Corinthians. O momento do Walter é especial, que defesa dele! Deu para mim poder ajudar a equipe. A gente sabia que o contra-ataca era muito forte, joga de velocidade e acabei ajudando graças a Deus. Rodriguinho desperdiçou a última chance do primeiro tempo, mas a jogada foi linda. Toque de letra de Gustavo para Marquinhos Gabriel, que cruzou. Mas o chute foi muito alto. O toque do Marquinhos Gabriel, Rodriguinho para fora. Analisar o resultado não favorece o Corinthians. Mas pensar que no segundo tempo, o Atlético, que briga pelo título, não teve nenhuma chance de gol. Isso demonstra a consistência defensiva e a falha ofensiva do time de Fábio Carilho. Mas cadê o gol? Gustavo, que demonstrou grande evolução, saiu da área. Foi bem demais, mas preferiu tocar para Rodriguinho. Vitor foi espetacular. Grande defesa do goleiro do Atlético. Eu estou mais um pouquinho de calma. Na hora que eu cortei o Leonardo ali, aí eu vi o vulto dos caras vindo e vi o Rodriguinho entrando. Eu falei, vou servir, né? Porque nessas horas não pode ser família, tem que pensar na equipe. Mas acho que se eu tivesse um pouquinho mais de calma, eu acho que dá para mim mesmo finalizar. Ele não levar esse peso de ter que fazer o gol, né? Entrar dentro de campo com esse peso de ter que fazer o gol e fazer as coisas que não tem que fazer. E acredito que a cada dia ele vai melhorar mais ainda. Até quando o Atlético errou, o gol não saiu. O desvio de Gabriel foi para o lado contrário. Mas a bola foi pelo alto. Para chegar ao G6, faltam três pontos. E o Corinthians caiu uma posição na tabela. Agora é oitavo. Sim, o time jogou bem. Mas não, o gol não saiu. O gol saiu, foi legal, mas o juiz não deu, né? Segundo o Caio Ribeiro, não foi falta, Caio. Vamos mostrar o lance de novo aqui. Lance normal, eu não vi nem carga. Eu vejo um adversário atacando a bola, o Gustavo se projetando em direção a fazer o cabeceio. E o zagueiro que está parado esperando a bola chegar. Como que é o movimento que você fez aqui no estúdio? Como é que você faz aquele movimento? Se você dá a carga aqui, a gente chama do chicote, você dá aquela ida para frente. Quando o cara rouba o tempo por cima, não é nada. Na Europa, isso não dá nem discussão, Ivan. Vamos ver aqui agora um gol do... Na verdade, o lance que a gente tem para rodar é a defesa do Valter, no estúdio do Donizete. O Valter faz a diferença no gol. Vou falar para o Fábio Carilli. Reveja a sua declaração. Estimule a competição interna dentro do clube e valorize aqueles que estão dando conta do recado. Não dá, mesmo com todo o respeito e com tudo que o Cássio já fez no Corinthians, para deixar o Valter de fora. Hoje, o Valter é o melhor goleiro que o Corinthians tem à disposição. Agora, a chance que o Atlético perdeu ontem foi incrível com o Yuri. Olha o que ele fez, cara. Na cara do cu recebeu um baita lançamento. E se igual que o Caio Ribeiro não pedia, né? É, ele tem que pelo menos acertar o gol, né? Ele teve liberdade para caminhar, para olhar o posicionamento do goleiro. Tudo bem que a perna esquerda não é a perna boa, mas pelo menos acerta a direção do gol. Acabou o nosso tempo de Corinthians. Então chegou a hora de chamar o Santos. Com o brilho de Ricardo Oliveira, deu peixe.